Se eu pudesse, por um dia, esse amor, esta alegria, eu te juro, te daria, se pudesse, esse amor, tudo tinha. Chega perto, vem segredo, chega mais meu coração, vem ouvir este segredo, escondido no choro e canção. Se eu soubesse, como eu gosto, do teu cheiro, teu jeito de flor, não negabas um beijinho, a quem anda perdido de amor. Chora falda, chora pingo, choro eu, o teu cantor, chora manfo, vem baixinho, nesse soro falo de amor. Falando de amor, falar de amor pra mim é falar com o coração, falar de amor pra mim é ver os sódios do coração. Falar de amor pra mim é ouvir a alma do coração, falar de amor pra mim é tocar e se deixar tocar no coração. Falar de amor pra mim é falar com o coração, falar de amor pra mim é falar com o coração. Que se deixar tocar no coração, falar de amor pra mim é sofra. Que se deixar tocar no coração, falar de amor pra mim é ouvir a alma, é ouvir a alma. Quando passas tão bonita, nessa rua banhada de sol. Minha alma segue aflita, eu me esqueço até do futebol Vem depressa, vem sem medo, foi pra ti meu coração Eu guardei esse segredo, escondido no choro do canção Amém